Olá, estamos aqui fazendo a série de como nasce um filme. A gente falou sobre o Quebrando o Tabu, que deu origem à página do Quebrando o Tabu. Eu acabei de rodar um filme em Nova York chamado Ab, é um filme inspirado vivamente na minha vida. Se você quiser saber mais sobre o filme, dá uma acompanhada na nossa página no Instagram e segue a nossa página no Facebook. Já já vou falar mais sobre o Ab, hoje vou falar sobre o meu primeiro longa-metragem de ficção, para um projeto super experimental chamado Na Quebrada, um instituto criado. Estava fazendo 10 anos. Pausa um pouquinho a história aqui. Lembra o curta do Cine Ricão que eu fiz, que a gente passou aqui no canal? Então o Cine Ricão contava a história de um jovem que tomou um tiro no peito, sobreviveu e fez um cinema, um cinema comunitário para a comunidade dele. Esse curta, olha que bonito aqui o pôster, esse curta foi feito para a revista Colors, na Itália. Ele entrou numa competição de 15 mil curtas do Festival de Veneza, do YouTube e da Scott Freak, a produtora do Riddle Scott. E a gente tirou segundo lugar numa competição de 15 mil. Bom, graças a esse sucesso, o meu irmão me ligou e falou que gostaria de comemorar os 10 anos do Instituto Criado, fazendo um documentário, fazendo um filme. Eu já tinha feito dois documentários, O Coração Magamundo e o Quebrado Tabu, que eu falei aqui. E no Cine Ricão a gente fez uma linguagem que é um pouco docudrama, um pouco ficção, que a gente reencenou a situação com a voz do Paulo Eduardo, que já apareceu no filme do outro episódio. E para isso eu trouxe aqui Paulo Eduardo, grande amigo meu, conhecido como Paulinho. Aí eu falei, top fazer, mas eu acho que a gente tinha que fazer um filme de ficção, inspirado em histórias reais, contando a história de cinco personagens que se cruzam, porque assim eu acho que a gente vai conseguir fazer um mergulho maior da audiência. Bom, isso era dezembro, eu queria fazer aniversário no ano seguinte, então eu corri feito um louco, junto com uma equipe muito parceira, muito parceira mesmo, para pôr esse projeto de pé. O Celton Elo, meu amigo querido, valeu, o Celton me indicou um roteirista muito legal chamado Marcelo Vindicato, que tinha feito com ele o palhaço. A Ju Kuk, que trabalha comigo, ela fez grandes entrevistas com os personagens, a gente escreveu junto um argumento, deu para o Edu Lira, escreveu nesse argumento, demos para o Marcelo Vindicato, ele escreveu um roteiro. A gente achou que seria legal fazer desse projeto, que tinha um pé no cinema, um pé no institucional, tem um pé no social. E o que a gente fez? A gente convidou alguns alunos do Criar para participarem da equipe do filme. Mais do que isso, lembra o que eu falei do Cine Ricão? Bom, eu convidei o Paulinho para co-dirigir o filme comigo, ele dirigiu metade das cenas, a gente foi um processo de muita troca e muito aprendizado, porque eu sou uma pessoa que nasceu aqui mais para o lado de Pinheiros, ele nasceu mais para o lado da periferia, então a gente pode trocar muita informação, aprender muito um com o outro. Eu falei, Paulinho, uma das histórias que eu quero contar é a sua história, dos cinco personagens. E o Cine Ricão foi recriado por Na Quebrada, só que em vez do Gabriel, que foi o ator querido que fez a primeira versão, fizemos com um grande amigo, Felipe Simas. Fih, saudades de você. Convidamos também o Jorge Dias e a Domênica, fizeram os primeiros trabalhos deles no cinema. E o Jean-Louis Amorim, que é um grande amigo meu querido, eu tinha visto ele em Capitães de Areia, teve também a Diana Andrade, e contamos essa história. Um aspecto muito especial e peculiar do Na Quebrada foi o seguinte, uma das histórias que a gente estava contando era a história de um filho de um detento. Eu liguei para o Sérgio Vaz, da Cooperif, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração, e falei, Sérgio, tem algum grupo de teatro em alguma cadeia? Eu gostaria muito de aprender e trocar ideias. Aí o Sérgio falou assim para mim, olha, tem um em Guarulhos, liga lá para a Marici. Eu liguei para a Marici, me encaminhou para o presídio de Guarulhos, me encaminhou para a secretaria de administração penitenciária, o grupo estava desativado. Aí eu falei com o Igor, falei com o Domingos, falei com o juiz que ajudou a criar, com o Dr. Jaime, falei com o seu Samuel, diretor do presídio, e reativamos o grupo de teatro com uma proposta, transformar os detentos em atores e transformar os ex-detentos em atores de um filme de cinema. Daí veio esta cena aqui, não tenho essa de respeito, os caras têm medo de mim. O que adianta todo esse respeito aí, nunca ter curtido um aniversário seu na rua? Nunca te levei para um campo de futebol, para um cinema, para um parque, não adiantou de nada, tudo isso para nada. Por exemplo, este aqui é o Anderson, ele era um ex-detento, fez esse programa de teatro com a gente, com preparação de elenco do Márcio Meirel, e virou um ator. Assim como teve ele, teve o Jair, teve o William, teve o Rafa, teve um monte de gente, que depois fizeram outros trabalhos comigo, né? Quer dizer, foi muito legal, surgiram várias parcerias daí. Isso aqui é só um roscunho, agora com as câmeras potentes, maquiagem. Eu virei parceiro também do presídio, aprendi imensamente com os detentos, tem uma cena, inclusive, essa cena aqui, de rebelião, ó. Essa cena, a gente entrou com um grupo de teatro no rádio, e convidamos todos os detentos do rádio, que eram centenas, para encenar uma rebelião. Sem dúvida, foi uma das coisas mais ousadas que eu fiz na minha vida, porque esses detentos não tinham ainda o treinamento de ator que os outros tinham, mas é impressionante o respeito que se existe na cadeia entre os detentos, os visitantes, os carcereiros. E a gente encenou a rebelião, e tudo ocorreu com a maior tranquilidade, mas com muita adrenalina. Essa cena aqui de assassinato, ó... essa cena foi rodada dentro do castigo, que é a parte da solitária, em que os detentos que têm punição extra são encaminhados. A gente rodou isso com o presídio aberto, com ex-detentos, com atores, com a equipe técnica lá, tudo misturado. Foi uma grande loucura. Aliás, muito obrigado à Luciana Batista, que vai se ter em direção. Luciana, eu te amo! Você me salvou de muitos! Muito obrigado ao Dunássia, à diretora de arte, Cláudia Calabi, ao Alfaia, do Criar. Enfim, foi um projeto com muito carinho, e que na pré-estreia tem uma coisa interessante. Na pré-estreia tinha pessoas de partidos políticos diferentes, como o governador-geral do Alckmin, o prefeito Fernando Haddad, tinha o Mano Brau, tinha os detentos, tinha os agentes. Quer dizer, a pré-estreia por si só foi uma grande mistura de gente. Conseguimos contar um pouquinho do trabalho do Criar, que profissionaliza jovens de baixa renda em profissões de cinema e televisão. Se você trabalha em alguma produtora aqui de São Paulo, você com certeza deve ter cruzado já algum aluno do Criar. Lembra que eu falei uma vez como um trabalho vai levando a outro? Bom, graças ao Vá Quebrada, e o trabalho que eu contribuí, desenvolvi junto com os agentes penitenciários no grupo de teatro, anos depois, o Pedro Bial procurou o doutor Drauzio Varela para adaptar um livro dele chamado Carcereiros. A gente começou a trabalhar no projeto para transformar isso em uma série. O projeto ganhou uma força, uma dimensão imensa. A direção geral do grande amigo, querido José Eduardo Belmonte, que é o grande cineasta, que fez filmes como A Concepção, Alemão, virou essa série que está no ar na Globo, no Globoplay, e que ganhou recentemente um prêmio MIP com a Incani. Mas olha que engraçado, a gente está falando aqui do tema da série Como Nasce um Filme, quer dizer, graças ao trabalho no grupo de teatro, o Bial me procurou, fomos até a Gulani, que é uma grande produtora aqui de São Paulo, junto com a produtora que eu sou sócio, que é a Spray Filmes, fomos na Globo, trabalhamos com o Galva Reis, com o Marcelo Aquino, com o Fernando Bonassi, com o Denison Ramalho, com o Marcelo Strabinas, e surgiu essa nova série, da qual eu fui diretor de cinco episódios. Quer dizer, uma coisa foi levando a outra. Quando eu fui no presídio e conheci um pouco mais o trabalho dos agentes penitenciários, eu fiquei um pouquinho inseguro, um pouquinho com medo de me aproximar do presídio. Então, como no Quebrando o Tabu, eu gravei com o Dr. Drauzio Varela e com o Fernando Henrique, olha aqui a cena. É uma alternativa, você mandar para a cadeia o usuário, mas você resolve o problema, e outro você vai construir cadeia para tanto usuário. Eu fui conversar com o Drauzio, e falei, Drauzio, estou muito afim de fazer esse trabalho, um grupo de teatro, mas estou com um pouco de medo, porque eu já entrei em presídio algumas vezes, já filmei na Colômbia em presídios, no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas uma coisa é filmar uma vez, outra coisa é conviver no presídio. O Drauzio me falou que virou uma lição de vida. Ele falou, Fernando, nós que nascemos aqui desse lado da ponte, Pinheiros, Jardins, Morumbi, a gente tem um mundo deste tamanho. Quando você vai no presídio, você acha que está indo ajudar os detentos, mas na verdade, eles estão te ajudando a perceber um mundo deste tamanho. Não tem o que se preocupar, Matt Fisher vai lá e vai aprender, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu aprendi muito com os detentos, aprendi muito com os agentes penitenciários, agradeço muito o carinho que vocês tiveram comigo e de me ensinar tanto. Bom, essa foi a história de como surgiu Na Quebrada. Já já vou contar como é que surgiu o filme que eu acabei de rodar, que é o A.B. Segue nossas páginas dele, essa aqui no Instagram, essa aqui no Facebook. Se você curtiu esse episódio, dê like, comente, compartilhe, odeie a gente, se inscreva no canal, siga no blog da Folha, por favor, acompanhe a gente, assim você ajuda a gente a fazer mais filmes e mais conteúdo. Muito obrigado! Tchau!